Falavela Minha favela 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 que me viu nascer Eu abro meu peito E canto amor por você Favela 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 que me viu nascer Só quem te conhece por ver Pode te entender Minha favela 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 que me viu nascer Eu abro meu peito E canto amor por você Favela 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 que me viu nascer Só quem te conhece por ver Pode te entender O povo que sobe a ladeira Ajuda fazendo tirão Divide a sobra da feira E reparte o pano Como é que essa gente tão boa É vista É vista Como um marginal Eu acho que a sociedade Vem enxergando mal Minha favela 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 que me viu nascer Só quem te conhece por dentro Só quem te conhece por dentro Pode te entender Só quem te conhece por dentro Pode te entender Só quem te conhece por dentro pode te entender Um dia o bicho pegou, o couro comeu Polícia e o bandido se encontraram, bateram de frente E aí, rapaziada, foi chapa quente, chapa quente, chapa quente Bateu de frente Um bandido, um subtenente lá do batalhão Foi tiro de light car, balas perdidas no ar Até que o silêncio gritou, dois corpos no chão que azar Perito e na mesma ambulância, uma dor de maltrato Mesmo até na distância não deu pra calar Polícia e o bandido tocaram farpas, farpas que mais pareciam balas E o bandido falou assim Você levou tanto dinheiro meu E agora vem querendo me prender Eu te avisei, você não se escondeu Eu não queria, o gente tá aqui Pedindo a Deus pro corpo resistir Será que ele tá afim de ouvir? Você tem tanta bazuca, pistola, fusil e granada Me diz pra que tu tem tanta noção É que além de vocês, mas ainda é de preto Um outro comando, outra facção Só tem alemão sanguinário Um bando de otário, marrendo querendo voar Por isso que eu tô bolado assim Eu também tô bolado sim É que o judiciário tá todo cobrado E o legislativo tá financiado E o pobre operário joga seu boto no lixo Você se for revolução com o capricho Coloca a culpa de tudo no sonho do camurão Eles colocam a culpa de tudo na população E se eu morrer, vem outro em meu lugar E se eu morrer, eu vou me condecorar E se eu morrer, será que vou lembrar? E se eu morrer, será que vou chorar? E se eu morrer, e se eu morrer, e se eu morrer, e se eu morrer Chega de ser subjurado, subtraído, subnutrido Um subbandido de um sublugar Um subtenente de um subpaís Subinfeliz Subinfeliz Mas a história volta a repetir Aconteceu numa cidade muito longe daqui Que tem favelas que parecem nas favelas daqui Que tem problemas que parecem nos problemas daqui Aqui, daqui, daqui Todo mundo lá, lá, lá Vai, 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 vai Bom, esse camarada que eu vou chamar agora tem uma história interessantíssima. Eu moro no recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, tem já uns 12 anos. E a gente sempre aparece nos programas de televisão, carnaval, etc. Eu tenho um filho de 16 anos, 17 anos. Então os amigos deles só passaram a perceber que eu era artista a partir do momento que eu apareci na MTV nos clipes desse cara. Daí em diante que eu passei realmente para a rapaziada do condomínio de mora a ser artista. E ele tem o som mais ou menos assim, ó.